A Adriana Avelino, né? Bom dia, Nilson. Bom dia a todos, todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Mostrando, nos apresentando, que é muito importante as eleições do Conselho. Eu sou a Adriana Avelino, eu tenho 40 anos, moro em Santa Bárbara, nasci aqui. Moro na região ali do Orquídeas há 32 anos. Eu sou a Adriana Avelino, participo como voluntária da Casa de Maria, participo lá como catequista. E há 15 dias a gente tem um revezamento com a evangelização de crianças, o cantinho da criança, na qual eu faço parte de um grupo. Sou filha do Baltazar Avelino e da Heracia Avelino, que são feirantes há 30 anos na cidade. Irmã, tenho os irmãos, a Beatriz e o Romerita Avelino, que também atuam aqui na cidade. Sou pedagoga, formada em pedagogia e letras, atuo na educação há 15 anos. Foi por conta disso, de trabalhar como voluntária, de estar na educação, que me despertou essa vontade de ser conselheira tutelar. Por conta da importância do conselheiro, né? Certo. Então, você faz esse trabalho social, então isso foi a motivação principal, né? Que despertou aí, como você bem disse, concorrer a uma dessas cinco vagas disponíveis para titular, né? Do Conselho Municipal, Conselho Tutelar. Agora, há quanto tempo que você disse que você faz esse trabalho social aí na comunidade? Olha, na Paróquia São Paulo Apóstolo, eu atuo lá já tem uns 15 anos, mais ou menos, bastante tempo, né? Como eu disse para você, eu moro na Orquídea faz 34 anos, só desde pequena eu participo da comunidade. É barbarelse mesmo? Sou barbarelse. E na Casa de Maria, desde quando iniciou o sim, sim, não, não, né? Eu faço o revezamento com outro grupo. Cada 15 dias a gente faz o revezamento. Quando fica muito cansativo, quer muita criança, demanda muito grande. Sim. E na educação, eu trabalho há 15 anos. Eu iniciei como agente de organização escolar no Estado. Depois, eu sou atualmente ADI, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, e eventual no Estado. Na qual eu dou aula tanto para ensino médio, fundamental 1, fundamental 2. Então, assim, praticamente eu abrange todas as idades, né? Eu trabalho com todo tipo de criança. E vendo também na escola, porque o professor tem esse olhar, né? Sim, pedagoga. Ele nota que a criança não está bem, algo está errado. E é bom a gente ressaltar que o conselho tutelar não é só para aqueles casos graves de abuso, agressão. Também quando você precisa de uma vaga, você... O conselho intervém numa vaga de escola. Um trabalho orientativo junto à família, né? Uma consulta, também junto com a saúde, junto com o sistema policial. Então, assim, é um trabalho que a gente trabalha em conjunto. É a sua primeira eleição, Adriana? Ó, na verdade, eu me candidatei na outra. Ah, é? Mas a critério de experiência. Sim, sim. Mas eu nunca fui eleita. Agora é a minha segunda vez que eu estou me candidatando. Dessa vez eu estou trabalhando, né? A primeira vez foi mais questão para a gente ver como que funciona, como que é. E aí eu resolvi encarar de frente, porque é um trabalho que, como pedagoga, eu sou limitada. Mas como conselheiro tutelar, eu posso estar à frente. Então, agora é com você, né? O seu pedido para convencer a população a ir na urna e divulgue o seu número. Peça o seu voto. Você, dia domingo, 1º de outubro, exerça a sua cidadania. Se você já tem o seu candidato, vá votar no seu candidato. Se você ainda não tem o seu candidato, me dê um voto de confiança e vote 55. Adriana Avelino, 55.